Deixa a bola cair Pega a bola, mano Fica aqui, mano Ó, vamos fazer o seguinte Vai levantar Deixa eu ir brincar, deixa eu ir Fica aqui perto de Juan, deixa eu ir Fica aqui Fica aqui, mais Juan Fica aqui, mais Juan Fica aqui, mais Juan Não vai pra debaixo, não Segura, mão Segura Segura aqui, segura Baixa 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 Pega um aqui Cadê? Tá faltando um? Já, né? Levanta, já Isso Baixa de novo Levanta Baixa Levanta Deixa em cima A gente levanta e deixa ela em cima, certo? Deixa em cima Deixa ela em cima Levanta os braços Levanta os braços Olha, coisa bonita Baixa Cadê a bola? Bota a bola no meio Isso Não deixa a bola cair, não Devagarzinho Não deixa a bola cair, não Quando a bola for pro seu lado, você levanta, certo? Quando a bola vem pra cá Deixa ela vir Deixa ela andar Não deixa a bola cair, não Vai, pai Vai Vai Vai, não Eu mesmo Tá bom Eu amo